Vamos lá meu irmão, para quem tem interesse aqui de aprender alguma coisinha sobre o uso da 4ª válvula Piston do eufônio, certo? Eufônio compensado, eufônio calibre largo, aliás, e com o recurso da 4ª válvula. Aqui, todas as notas que você faria com essa digitação, 1 e 3, você vai tirar 1 e 3 e usar apenas 4. Ou seja, essa é a 6ª posição. Todas as notas que você utilizaria da 7ª posição, que seria essa, 1, 2 e 3, você despreza 1 e 3 e 2 e 4. É mais afinada e o ar vai ganhar mais velocidades, porque ao invés de ele passar 3 vezes dentro da tubulação, ele vai passar apenas 2. Na 6ª posição da mesma forma, ao invés de ele passar 2 vezes, ele vai passar apenas 1, mas a compensação, a gente falar em termos técnicos aqui, em medida exata, não vai adiantar muita coisa, mas é uma questão de compensação para a afinação. Então, vamos lá. Essa seria a escalinha do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Viu que o Ré e o Sol, onde eu usaria aqui, eu usei apenas aqui. Ok? Agora, eu vou fazer uma escala, uma escala de Sol maior, sem utilizar o primeiro pisto. Só utilizando 2, 3 e 4. Tá? Essa é a primeira oitava. Vamos para a segunda oitava para cima. Viu que eu fiz 2 oitavas, sem utilizar o primeiro pisto. E agora, eu vou fazer a oitava do grave, mais uma oitava abaixo, configurando agora 3 oitavas. Essa é a oitava do subgrama. O subgrave, no caso do eufone, que é o subgrave do eufone. Ok? Ok? Depois eu gravo mais vídeos, se tiver mais alguma dúvida, tá?